Exatamente, Albeniz, e com certeza, não é à toa que ela é chamada de a gigante do varejo, aqui tem muita opção, tem dois pavimentos, tem oferta todos os dias, a promoção aqui não para, tem várias unidades também pelo estado, em outros estados também, Maremóveis, a Maremóveis é uma marca fortíssima aqui no Rio Grande do Norte, e genuinamente Santa Cruzense. Estou ao lado aqui da Luciene para passar para vocês algumas ofertas, passado o período de festa, o pessoal ainda está se recuperando aí do período festivo, teve gente que dançou muito, viu, Albeniz, teve gente que dançou muito, mas agora é hora de aproveitar ofertas que estão aí imbatíveis, Luciene, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Alex Santos, bom dia, Albeniz, bom dia aos ouvintes da 98FM, isso mesmo, Alex Santos, período festivo, veio o dia das mães, veio a festa da padroeira, mas a gigante do varejo não deixa de ter todo dia uma promoção diferente. Eu vou citar aqui quatro ídios do nosso encarte, que está recheado ainda de muitas promoções, que é o encarte da mãe, minha mãe é incomparável. A gente está com o encarte ainda até o final do mês, até sexta-feira, dia 31, então você que está em casa ainda dá tempo a aproveitar nossas promoções. Hoje a loja não fecha até às 14h aberta, das 7h30 às 14h, então você que não pode vir agora pela manhã, dá para dar um pulinho até às 14h na gigante para aproveitar as promoções. Muito bem. Eu vou falar aqui, Alex Santos, uma cozinha Bertolini Múltipla, aquela cozinha de aço, que é igual a Itatiaia, de aço, quatro peças, só a gigante do varejo tem, viu, R$ 1.599. Essa cozinha é na faixa de R$ 2.498, está por R$ 1.599, preço bem baixinho e a parcela mais baixa ainda, que cabe no seu bolso. Doze parcelinhas de R$ 159,90 no seu cartão de crédito. Você está precisando daquele roupeiro top, um roupeiro que tem uma porta de espelho todinha na frente, da Amy Lopes, com a divisória perfeita, tanto do esposo como da esposa, os dois lados bem divididos, a mesma divisão, com gaveta, quatro gavetas, aquela corrediça telescópia, que facilita o abrir e o fechar das gavetas. Esse roupeiro, ele era de R$ 3.498, está por R$ 2.399, 12 parcelinhas de R$ 239,90 no seu cartão de crédito. E para compor esse combo, a gente tem a cama box. É uma cama box soft flex gold, é uma cama que a gente está trabalhando desde o Black Friday. É uma cama maravilhosa, ela só perde para a cama da Eval. É uma top que a gente tem aqui, molas ensacadas, com piloto top. Temos dois tamanhos, 1,40m e 1,60m. E todas as duas estão no encarte promocional. A de casal está R$ 1.699, é uma cama de R$ 2.198, está por R$ 1.699, 12 parcelinhas de R$ 169,90. E tem uma tamanho Queen, que ela está por R$ 2.199, era uma cama de R$ 2.800, está por R$ 2.199, ainda dividindo em 12 parcelinhas de R$ 219,90 no seu cartão de crédito. E para compor a parte da sua cozinha, a gente falou do armário, vou falar aqui da mesa. Eu tenho uma mesa rufada de 4 cadeiras, 90cm, tampo de vidro, laqueado, cadeira com tecido em linho, R$ 1.199, 12 parcelinhas de R$ 1.19,90 no seu cartão de crédito. Essas e outras promoções a gente tem aqui na Maremóveis. Outra coisa, o tanquinho da promoção que estava faltando chegou essa semana. Então, você que não adquiriu o tanquinho de R$ 399,00 a vista, 12 parcelinhas de R$ 39,90 no seu cartão de crédito, corre que hoje ainda dá tempo você comprar seu tanquinho para aproveitar o final de semana e lavar sua roupa. Muito bem! Olha, essas ofertas fazem parte do encarte. Minha mãe é incomparável. Você encontra, claro, muito mais vindo aqui na Gigante do Varejo. Hoje a loja fica aberta até que horas? Até as 14 horas, Alex Santos. Muito bem! Então, você tem agora para vir ou até as 2 horas da tarde? Então, agora não perde tempo, né? Não perde tempo. Corre para cá, aproveitar essas e outras ofertas. Lucine, muito obrigado. Bom fim de semana. Bom final de semana. E você que está em casa e quer comprar do Conforta Sua Casa, é só acionar o Mare Zap, que é 849-9802-3232. Fala com um dos nossos consultores de venda e fecha a sua venda do Conforta Sua Casa com entrega e montagem grátis. Muito bem, vem para a Gigante do Varejo. Vem aproveitar. Albinista, daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigada. 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 Obrigada.